Não tenho rabo de palha e nem telhado de vidro Só fiz em terreno firme e não vivo escondido Se o que eu tenho pronunciado, num dia vou proibido É porque digo a verdade e não puxo do perigo Meus testes a todos eles incomodam muita gente Pois descende o oprimido Muita gente me pergunta por que vivo aborrecido Com muita convicção sempre tenho resplendido Tenho feito machucado, vou ver o povo agredido Cada vez mais explorado, cada vez mais corruído O povo está descontento e voa quase está doente Porém não está caído O leão é mais valente quando ele está ferido Assim também é o povo quando ele está unido É um gigantesco amado, um lutador decimido E preta qualquer parada, ele jamais será vencido Peço então, meu presidente, que apare essa gene E esse meu povo é um suicídio O tema por ser pesado tem cirito muito ouvido Desonesto e explorador, comem correm tão perdido Quem roba do lavador, sempre tem se enriquecido Agora vai pensar conta, por ter sido atrevido Eu quero ver na cadeia o cresino Que está feia vivendo sem ser podido